E que tal ter aulas profissionais de entalho e madeira no passo a passo e ainda receber dicas do que fazemos aqui para vender trabalhos entalhados todos os dias? Bom demais, não é mesmo? Então se você já trabalha com entalho e madeira ou deseja começar, fica comigo até o final desse vídeo, porque ele vai revolucionar a maneira como você enxerga essa arte hoje. Olá, meu nome é Wilandro Almeida, eu sou filho do mestre Wando Pires, profissional de entalho e madeira há mais de 38 anos. E se você está nessa página aqui, é porque provavelmente deve conhecer um pouco do trabalho dele. Mas eu vou te contar um pouquinho da história como esse interesse pelo entalho e madeira começou por aqui. De família amazonense, ele conheceu o entalho e madeira perto dos 16 para 17 anos, vendo os irmãos dele mais velhos que trabalhavam em um galpão, perto de onde eles moravam. Ali ele teve o primeiro contato com as peças entalhadas, aqueles temas amazônicos, muitas paisagens, aquela coisa toda. E foi aquilo que deixou ele apaixonado logo de cara. E ele ainda ficava mais fascinado ainda de ver que toda aquela produção era feita apenas com alguns formões que ficavam ali sobre a mesa. E ele conta até que pegava muita bronca da galera mais velha, porque não deixavam eles pegarem os formões. E se você já entalha, então se você vai começar, você também vai ter esse ciúme das suas ferramentas. Então o pessoal tinha um pouco de cuidado com ele quando ele estava ali perto das ferramentas. Aquele suíço sabe que corta até ferro? Pouca coisa que o menino corta só, né? Porém, parecia que ali ele já sentia o que queria fazer pelo resto da vida. E aí pouco tempo depois, os irmãos já foram deixando ele fazer algum tipo de coisa ali pelo meio. Já foram deixando ele trabalhar um pouco com lixa, um pouco de pintura, para ajudar até nos acabamentos das peças. Porém, fazia pouca coisa ainda com o formão. Nessa época ele conheceu a digníssima, que hoje é sua esposa, e anos depois veio engravidar. Do galã, o que você fala? Se cria vergonha na sua cara? Aí o negócio começou. Porque minha mãe queria dar luz em outra cidade para ficar perto da família dela na hora ali do parto. E toda a família dela morava fora do Amazonas. Então o Evandro Pires teve que tomar uma decisão, deixar os irmãos dele lá no Amazonas, e vir para Porto Velho, que é onde residimos hoje, na capital de Rondônia. E quando chegaram aqui, o bicho pegou. Hum, mas pegou, hein? Por quê? A família da minha mãe, ela tinha um certo preconceito com o que o meu pai fazia. Que no caso era só entalha e madeira. E sempre surgiam aquelas perguntas. Mas esse de entalha e madeira vai sustentar vocês? Isso dá dinheiro, isso aí? E talha e madeira dá dinheiro? Quem irá comprar isso? Não seria melhor mandar de profissão? E foi aí que meu pai fez uma promessa para minha mãe. E disse que nada nos faltaria, e que iria usar o que sabia para nos sustentar. Porém, ele já não tinha mais os irmãos dele por pé. Eu tô aqui sozinho, cara! Eu não consigo mais, né? Então ele tinha que usar o pouco que ele tinha aprendido lá no Amazonas, para começar a produzir ali as primeiras peças. Então, vindo do Amazonas, ele ainda trouxe alguns poucos formões ali. Foi o que ele começou a fazer os primeiros quadros entalhados, como esses que eu vou estar mostrando aí na tela para vocês. Como vocês podem ver, bem no início de tudo. E com muita luta, ele conheceu o pessoal do turismo local, que puderam ajudar ali na saída das vendas das primeiras peças. E aí, com isso, ele começou a ganhar dinheiro. E ele conta até da alegria que ele sentiu de receber o primeiro pagamento da primeira peça que ele tinha produzido. Então, aquilo serviu de motivação e ele partiu para cima. Começou a produzir cada vez mais trabalho e melhorar cada peça que ele produzia. E com isso, ele foi ganhando muito espaço e reconhecimento aqui dentro do Estado. Logo, ele começou a receber convite da Secretaria de Cultura para começar a viajar para outros Estados, para exposições de arte, né? Para representar o Estado. E assim, ele começou a viajar o Brasil inteiro nas maiores exposições de arte, conhecendo vários artistas do mundo inteiro que se reúnem nessas exposições. E muitas dessas, ele acabou até encontrando os irmãos dele por lá, que estavam expondo também, representando o Amazonas. E aí, ficaram até surpresos quando viram os trabalhos que ele já estava produzindo. E assim, ele prosseguiu. Sempre buscando evoluir a cada peça que ele terminava. Na próxima, ele evoluía mais um pouquinho, sempre evoluindo as peças. E assim, ele pôde cumprir a promessa que ele tinha feito para a minha mãe. Bom, eu fui crescendo e me especializei em divulgação e marketing digital. E com isso, a gente pôde levar o trabalho dele para a internet. E aí, turbinar ainda mais o nome dele. Foi aí que o Itali passou a ser um negócio de família. Conseguimos ultrapassar as barreiras, fazendo o trabalho dele chegar cada vez mais longe. E hoje a gente já está presente em mais de 20 países. Ele esteve entre os premiados do Top 100 artistas manuais brasileiros. E hoje, no grau de mestre, ele figura entre os nomes mais conhecidos do Itali Madeira no país. E com isso, hoje a gente se dedica em ajudar outras pessoas a também mudarem de vida através do Itali. E o curso online foi criado justamente para isso. Sabia não? Para passar o conhecimento que ele queria lá atrás quando tudo começou. Com vídeo-aulas que você pode assistir do conforto da sua casa ou do seu ateliê, a qualquer hora e a qualquer lugar do mundo. Sem precisar se deslocar para as poucas oportunidades que aparecem aí de aulas presenciais quando surgem. E isso quando surge, né? Então a gente juntou tudo em uma plataforma online onde o curso se divide em 3 módulos. Sendo o básico com 21 aulas, o intermediário com 22 aulas e o avançado com 43 aulas no momento. Lembrando que a gente sempre atualiza essas aulas, sempre coloca aulas novas. Então só manda aí os 3 módulos, dá um total aí de... 24! Acertou, miserável! 85 vídeo-aulas em mais de 15 horas de curso. 100% prático. É só assistir, aplicar e evoluir. Ficou bom essa aí. Ao final do curso, e não importa se você já é em talha ou se você é um iniciante, você estará pronto a fazer trabalhos como esses que vocês vão ver aqui embaixo. Porque são técnicas profissionais que ele usa aqui. E lembrando que todas as aulas serão ministradas pelo mestre Evandro Pires. Então eu estou só passando o recado aqui para vocês, mas todas as aulas vocês vão receber lá no ateliê. Então todo o material é gravado de forma profissional para que você possa aplicar de uma maneira didática, no passo a passo ali, assistindo as aulas e aplicando. Em poucos dias, vários dos nossos alunos já começaram a produzir trabalhos altamente profissionais, como alguns que vocês vão ver aqui embaixo. E eu tenho certeza que você também vai evoluir junto com a gente em poucos dias. Ah, pessoal, ainda tem um bônus, hein? Nesse bônus que eu vou te dar, que já são aulas comigo, eu vou te ensinar como vender e divulgar seu trabalho para o Brasil inteiro, usando apenas um simples celular. Também iremos te passar técnicas, e isso, se você for trabalhar para a área comercial, serão técnicas que irão te ajudar a acabar com aqueles descontos que o pessoal sempre pede. Tudo isso pela uma placa? É só algumas letras? Faz uma plaquinha para minha churrasqueira? E se eu te der a madeira, fica mais barato? Se você já entalha, eu tenho certeza que você já escutou algum desses. Essas técnicas irão te ajudar a acabar com esses pedidos de desconto, fazendo com que eles paguem o que você pede, aumentando ainda mais o seu lucro. Ah, verdade, mas eu não tenho formão para começar. Não sei nem onde comprar formão profissional. Escuta só o que eu vou te dizer agora. Tá me ouvindo? A gente tem o nosso próprio fornecedor de formão profissional. Ele trabalha com formão SAIS 5160, formão de alta qualidade, nos padrões europeus. E ele já está aqui dentro do Brasil, com o kit prontinho, te esperando lá. São sete formões, que a gente já mandou as medidas para ele, dessas ferramentas. Então, ele tem esse kit já pronto. Que esse kit é necessário para os três módulos do curso. Então, você não vai se preocupar em estar comprando outras ferramentas, porque no curso também, nas aulas, a gente se preocupou de fazer um material profissional para que você pudesse aprender de fato. Então, ali, no meio da videoaula, você vai ver o formão necessário para usar naquele detalhe. Então, se ele está ensinando alguma técnica ali, na tela vai te mostrar o formão necessário. E esse kit de formão que você vai comprar com esse fornecedor que eu vou te passar, já tem esses formões que a gente indica no curso. Vale te lembrar que esse curso é online. Então, todas as videoaulas já estão dentro de uma plataforma que fica na internet. E você vai adquirir o acesso para estar entrando nessa plataforma e estar assistindo todas as aulas. Então, elas ficam lá dentro de forma organizada, tudo em sequência, para que você possa aprender do início ao fim, todo passo a passo. E aí, é diferente do YouTube, que tem muita aula incompleta, muita coisa desorganizada, que você acaba não pegando totalmente o que você deseja aprender. A questão do pagamento também é outra facilidade que eu vou te dar aqui. Você pode comprar o curso em até 12 vezes nos cartões e você vai se surpreender com o preço depois que você for lá para a página. E você também pode adquirir o seu acesso via boleto. E outro detalhe também que eu vou te dar aqui, o curso está com 30 dias de garantia. O que isso significa? Você comprou o curso, entrou na plataforma, viu que o curso não te agradou ou então viu que não é para você, é só mandar um e-mail para a gente falando que você não gostou, que você quer o seu reembolso. A gente vai mandar na mesma hora, sem te fazer nenhum tipo de pergunta ou nenhuma enrolação. Aí sim, aí sim! Willian, mas aí como é que eu vou receber o acesso do curso? Vamos lá, aqui embaixo da página você vai encontrar alguns botões que vão te levar lá para a página de check-out, onde você vai fazer a compra do curso. Então, você vai escolher pagar entre cartão ou boleto. A partir do momento que você efetua a sua compra, automaticamente o sistema vai mandar um login para o seu e-mail. Na hora que você for comprar ali, ele vai te pedir o seu e-mail. Então, a gente vai te mandar um login lá para o teu e-mail com as informações de acesso à nossa plataforma. Então, basta entrar no seu e-mail, copiar o login lá que eu vou te mandar, e lá também vai ter um link onde você vai clicar e já vai abrir a nossa plataforma. Então, é só colocar o login que eu te mandei no e-mail e clicar para entrar. E aí você já vai ver toda a nossa plataforma com as aulas ali na parte esquerda, todas em sequência. E aí basta dar um play e começar a assistir tuas aulas. Pode assistir tanto pelo computador ou então pelo celular. Se você vai para o ateliê, é melhor levar um celular, né? Ou também, se você tiver um computador e não tiver nenhum problema, pode estar assistindo ali pelo meio do seu ateliê. Então é isso. Clique no botão que está aqui embaixo desse vídeo e adquira agora o seu acesso para o curso online de Itália Madeira. É o curso número 1 da América Latina, que já vem mudando a vida de centenas de pessoas. E a partir do momento que você entrar, você automaticamente começa a fazer parte também da turma de alunos de entalhe, considerada a maior da América Latina aqui. E lá a gente troca várias experiências sobre entalhe madeira. O assunto é só entalhe madeira. Então a gente acaba aprendendo muitas coisas. Você pode conhecer pessoas que moram perto de você, trocar experiências sobre madeireira, sobre tipo de formão, tipo de ferramenta, feiras e exposições de arte, essas coisas todas. Então está muito bacana toda a experiência, tanto na experiência na plataforma, quanto na experiência lá no grupo também, que a gente tem. E a nossa conversa lá é diária. E aí o suporte é feito também tanto por mim, quanto pelo mestre Evandro Pires, que é com quem vocês vão falar mais. Vocês vão ter todas as aulas com ele. Tanto as dúvidas também que vocês tiverem, vocês estarão tirando somente com ele. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. O Evandro Pires está lá no ateliê. E a gente te aguarda lá dentro do curso. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho